Foi após uma abordagem dos policiais militares no bairro Padre Urico. Um rapaz conhecido da polícia foi abordado e afirmou que estava com vários objetos furtados e teria deixado em uma casa perto dali. Os policiais foram até o local indicado e encontraram diversos materiais sem comprovação de origem, como televisores, motocicleta elétrica, bicicleta, rádios e diversas ferramentas. A mulher que estava na casa foi encaminhada para a delegacia juntamente com os objetos.